Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil A gente combinou aqui de fazer na nossa apresentação mais do que uma palestra, digamos assim da gente falar um pouquinho sobre a gente e o que nos coloca nesse congresso aqui sobre drogas já que nós não somos nem médicos, nem advogados, nem pessoas do direito, nem policiais mas nós somos da mídia que é por outro lado um desses segmentos da sociedade que foi muito citado aqui hoje justamente pelo papel que ela tem de influenciar as pessoas, para o bem ou para o mal Meu nome é Tarso Araújo, como ele falou aí eu sou jornalista, já trabalhei em alguns veículos de comunicação aqui do país e desde o começo da minha carreira eu faço reportagens sobre drogas Começou meio que por acaso, depois começou por interesse próprio, porque eu me interessei muito pelo assunto Bem, uma coisa que ficou muito clara para mim desde o começo era como que nós sabemos pouco sobre essas substâncias apesar de elas estarem aí o tempo todo, desde o nosso café da manhã até o nosso happy hour, passando pelos momentos de depressão e pânico o tempo todo a gente está usando droga, muitas vezes sem saber e muitas vezes sem lidar com ela Bem, e aí eu acabei tendo, propondo a ideia de fazer um livro eu fiz o almanac das drogas, que vocês podem ver lá fora depois folhear e, bom, já durante, para vocês terem uma ideia do tipo de surpresa que aparecia eu já, enquanto estava pesquisando o livro, já me dava conta, assim, de como que o nível de informação das pessoas sobre drogas era muito pequeno eu brincava que a gente estava na idade das trevas da informação sobre drogas e, realmente, até hoje, nós estamos as crianças na escola mal sabem o que é cada droga e, geralmente, tem contato com elas antes mesmo de ter qualquer outro tipo de informação que não seja do colega que está oferecendo eu lembro que, na minha segundo grau, por exemplo eu achava, assim, o LSD uma droga assustadora porque todo mundo falava que era extremamente potente, perigosa e, depois, fazendo as minhas primeiras reportagens sobre drogas eu me surpreendi ao ver que, por exemplo, ele é muito menos perigoso do que o álcool só para citar o exemplo mais banal depois, já trabalhando na Folha de São Paulo uma vez eu fiz uma reportagem com uma pesquisa da Andrea Galassi que está até aí no Congresso hoje sobre o custo social do álcool e, naquela época, me surpreendeu um dado da pesquisa dela que dividia o custo social por faixas etárias e o maior impacto do álcool sobre a sociedade brasileira estava justamente na faixa etária das crianças eu falei, mas como assim? As crianças bebem álcool? os recém-nascidos não bebem e ela falou assim, não, na verdade, é porque isso aí é a conta da síndrome alcoólica fetal que é uma doença causada pelo consumo de álcool na gravidez e eu fui pesquisar e acabei fazendo uma reportagem só sobre isso síndrome alcoólica fetal aí você vê a minha surpresa eu, que já estava pesquisando sobre droga há alguns anos nunca tinha ouvido falar disso que é considerado pela OMS como a principal causa de doença mental no mundo para vocês terem uma ideia, na França toda garrafa de vinho tem que ter no rótulo uma advertência visual com o texto embaixo escrito proibido álcool na gravidez estamos falando do principal produtor e exportador de vinho do mundo um país cuja identidade nacional está intimamente ligada ao consumo de vinho e mesmo assim, eles têm esse tipo de advertência no rótulo da bebida deles como é que a gente pode admitir que marcas de cerveja patrocinam times de futebol, estádios de futebol, campeonato brasileiro sei lá, carnaval, até a fórmula indie que vai ter esse fim de semana chama Itaipava a gente permite um incentivo absurdo do consumo de álcool e não é capaz de colocar uma advertência sequer sobre isso nos rótulos eu acho que isso é apenas um dos enormes sintomas de como que nós somos mal informados sobre drogas bom, e aí entra o papel da gente como jornalista de tentar passar um pouco do conhecimento das pessoas que estão aqui nesse congresso, por exemplo, para o público leigo será que a gente faz isso direito? eu acho que não acho que a imprensa no geral faz isso de maneira ruim incompleta, superficial e muitas vezes até errada é sobre isso que eu acho que a gente pode falar um bocado aqui hoje muito bem Obrigado.